Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra falar desse game, um card game né, que chama um ferro. Então ele é um jogo aí bem legal, onde todos os jogadores vão tentar construir o melhor parque, só que ele tem os eventos onde você pode prejudicar os outros parques né, pra poder se beneficiar em cima disso, você desgraçar a vida dos caras pra se beneficiar em cima disso. Então no jogo base, você vai ter os temas de Gangster, Jungle, Ninja, Pirate, Robô e Vampiro. E tem alguns outros eventos aqui que são expansões, então nem vou falar deles não, então cada evento vai vir com essa cartinha aqui de referência, onde se tiver alguma regra adicional pra usar aquele evento, vai tá escrito aqui na cartinha tá. Então, eu vou fazer um setup aqui pra dois jogadores, e vou explicar aí os fluxos né, do turno. Esse jogo aí, ele é decidido em oito rodadas, e pode ser jogado em até cinco jogadores, tá. O jogo aí ele é bem legal, enfim, é, cada um dos sets, eles vão ter, vou fazer o set aí pra dois jogadores, onde lá no manual fala pra gente usar piratas e robôs, tá. Então cada set vai vir com um gate, tá, que é ali a entrada do parque, onde ele vai já começar com uma estrela, e tem uma capacidade máxima pra quinze estrelas. Essa capacidade pode se alterar durante o jogo, é, fala-se que cada estrela é mil pessoas, então você tem uma capacidade ali de terreno pra quinze mil pessoas, tá. É, cada tema vem também com uma carta de Loh, que é um empréstimo que você pode pegar, tá, então você pode pegar até vinte moedas de empréstimo, onde você não gasta ação pra pegar esses empréstimos, só que no final do jogo você perde menos dez pontos pra cada cinco moedas que você pega. Você não pode, é, pegar mais do que quatro empréstimos durante o jogo, tá. Nós temos as cartas blueprint, que são cartas de, é, objetivos que você tem que concluir pra poder ganhar aquela quantidade de pontos, se você não concluir você tem esse decréscimo nos seus pontos de vitória, tá. Nós temos os eventos de cidade, que são os eventos bons e os ruins, então inicialmente a gente tem, como são oito turnos, são quatro eventos bons e quatro ruins, então a cidade vai começar ali nos quatro primeiros turnos, vê ali o parque, porra, que legal, e vai ter coisas boas acontecendo, e depois a cidade, porra, o parque tá desgraçando na cidade, então vai ter eventos negativos. As cartas de evento, onde elas são divididas aí em duas partes, onde pode ser eventos positivos, que vão influenciar o seu parque, e eventos negativos, que podem influenciar o parque das outras pessoas. Então sempre que você for jogar uma carta de evento, você vai ficar entre fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Algumas cartas de evento vão ter coisas boas e ações que podem bloquear coisas ruins aqui embaixo, quer ver, ó, por exemplo. Coisas ruins geralmente tem um ícone vermelho ali, ó. E coisas boas tem um ícone, cartas de defesa, tem um ícone azul. Então essa carta, ela pode bloquear esse evento, né, então você pode bloquear um evento de intrusion, esse aqui é intrusion, mas esse aqui já é injúctil. Então, esse símbolo pode bloquear o mesmo símbolo. Resumindo. A gente vai colocar a cartinha de evento ali. Cadê? E aqui são as cartas do tema do parque, né, então as construções, o que a gente deve saber sobre isso? A gente tem quatro tipos de cartas, então a gente tem recursos, tá, que a gente pode construir para melhorar. Então aqui, ó, aqui você aumenta mais três estrelas no parque. A gente tem recursos, a gente tem upgrades, que tem esse maisinho aqui embaixo, você pode colocar isso nas suas estruturas do parque para aumentar ali o rendimento ou a eficiência do estrutura que você construiu. Nós temos estruturas, né, então aqui é uma montanha russa, onde você constrói lá e tal, pá. E nós temos por último funcionários, cadê funcionários, funcionários, onde eles vão te dar a possibilidade de melhorar ali o seu atendimento no parque, tá. Então são esses quatro tipos de cartas que você vai encontrar no parque, tá. Todas as cartas, elas têm um valor que você paga em gold para poder construir elas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós temos showcase, showcase é a estrutura, a melhor estrutura que você pode construir no parque. Então aqui, a gente vendo aqui no gate, a gente tem a capacidade de convidado de 15, ou você pode ter no máximo cinco atrações construídas, onde dessas cinco atrações você pode construir uma que é um showcase, que é uma atração mega power ali no parque, tá. Você só pode construir o showcase se o seu parque tiver cinco estrelas no mínimo, tá. Então nós vamos usar aí para dois jogadores o setup, o tema do robô. Então, mais um gate, uma carta de empréstimo, blueprint, vamos colocar ali e embaralhar. A gente sempre vai juntando as cartinhas. Vamos colocar aqui, embaralhar, vamos colocar aqui, embaralhar, vamos colocar aqui junto com os eventos, embaralhar. Vamos colocar aqui junto, embaralhar. E vamos colocar junto com o showcase, embaralhar. Showcase. Ok, então no setup inicial do jogo, cada jogador recebeu sua carta de empréstimo, seu gate, cada jogador começa com 20 moedas, tá. Cada jogador começa o jogo com 5 cartas iniciais. No final aqui, na fase cleanup aqui, cada jogador só pode ter 5 cartas na mão. Cartas blueprint e showcase não contam para esse limite de mão, mas cartas de parque e de evento contam, tá. Então, 5 e esse outro aqui também tem 5 cartas. No início do jogo, cada jogador vai olhar sua mão, se não tiver nenhuma atração, pode descartar aquela mão, né. Mostra para os jogadores que não tem nenhuma atração e compra mais 5. Esse que tem uma atração, então ele não pode descartar. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro tem atração também, então não pode descartar. Se ele tiver só cartas de upgrade e de funcionários, né. Então, você poderia descartar e comprar até vir pelo menos uma atração na sua mão. Cada jogador tem 2 showcase, né. Então, são estruturas boas que você pode construir depois no parque. A gente vai colocar como se esse aqui fosse o primeiro turno fosse desse cara, tá. Só para poder dar um help aí. A gente vai fazer aqui o setup dos turnos. Então, a gente embaralha todas as cartas. Nos 4 últimos turnos vão ter eventos ruins. A gente separa isso aqui só para lembrar que a naba vai começar a entrar. E depois a gente vai ter eventos bons. Então, a gente inicia com eventos bons, tá. Acredito que é isso aí o setup inicial do jogo. O jogador, ele pode descartar essas duas cartas aqui e pegar 10 moedas para poder ajudar ele durante o jogo, tá. Então, ele abre mão de construir um showcase para poder ganhar 10 moedas. Então, o jogo, ele tem essas fases aqui. Então, a fase dos eventos, a fase dos jogadores, a fase dos convidados e a fase de limpeza. Na fase aqui do evento, cada jogador vai comprar uma carta de evento. Tá. Então, vamos ver aí. Como eu disse, uma coisa positiva e uma coisa. Escolha até 3 upgrades no seu parque. Mova cada um deles para qualquer número de atrações no seu parque. Que são duas coisas boas aqui nesse parque. Para jogar esse evento, você deve descartar outra carta de evento de sua mão. Na fase de convidados. Seu parque marca uma estrela. Seu parque. Fase de evento. Fase de convidados. Seu parque marca uma estrela igual a sua capacidade. Porra, que top, cara. Que top. Só que tem que usar uma carta de evento a mais para usar aquilo ali. Para o início do jogo, aquilo ali é muito bom. Você pode... Fazer uma ação a mais no total. Então, nesse caso aqui. Os jogadores têm 3 ações. Esse aqui pode fazer uma quarta ação. E ele pode descartar essa carta aqui para bloquear alguma carta ruim que venha com esse símbolo de inspeção. Ok. Fechou. Então, fizemos aquilo. Vamos para o evento de cidade. A gente compra uma carta ali e resolve. Beleza. Esse round, cada jogador é afetado por... É... Um erro de banco. Cada jogador vai ganhar 5 moedas. Porra. Fechou. Então, agora a gente pode jogar os nossos eventos ali de negócios. Esse aqui não vai jogar. Tá bom. Vai guardar. Esse aqui ele pode jogar e fazer uma quarta ação. Vamos jogar essa porra desse evento aí e fazer uma quarta ação. Vamos deixar esse evento aqui. Então, no final do turno a gente descarta ele. Tá. É... Sempre quando tiver esse... Esse pontinho aqui. Ele quer dizer que aquele evento vai valer durante todo o turno. E no final a gente descarta ele. É como se fosse um lembrete. Estivesse pendurando um lembrete ali. Essas cartas aqui saem do jogo. E uma coisa que eu esqueci do setup é que no início ali vão ter 6 cartas na loja ali. Que o jogador pode poder... Pode poder. Que o jogador vai poder adquirir, né? Então, ok. É... Vai entrar aqui na fase do jogador. Então, o que o jogador pode fazer aí nas ações dele, tá? Então, vamos falar sobre as ações do jogador. O jogador, ele pode fazer uma ação que chama take, né? Pegar. Ele pode fazer a ação de demolir. Ele pode fazer a ação de comprar, construir alguma coisa. Então, na ação de take, ele pode pegar uma carta... É... Do parque... Ele pode... Desculpa. Ele pode pegar qualquer uma dessas cartas e colocar na mão dele. Então, ele pode usar essa carta... É... Essa ação só para bloquear um jogador. Ele pode comprar duas cartas aqui... Ou aqui, ou aqui... E manter uma delas na mão, tá? Então... É a única maneira que blueprint tem de entrar na mão. Só que se você optar por ficar com a blueprint... Você vai ficar com ela até o final do jogo... E tentar completar aquele objetivo, tá bom? É... E você pode descartar qualquer carta da sua mão... Qualquer carta... Para poder comprar cinco cartas de parque aqui... E colocá-las na mão, tá? Então, essas são as ações que você pode fazer com a ação take. Você pode construir... Algo no seu parque... Então, você... É... Escolhe alguma coisa... Eu vou fazer uma ação de construir aqui no início do jogo... Então, vamos construir uma atração... A gente sempre constrói do lado direito do nosso gate, tá? Vou deixar aqui... Isso aqui um pouquinho mais para baixo... Para a gente ter noção ali... Ou mais para cima, né? Então, a gente gasta treze moedas... Um... Quinze... E a gente pega um troco ali de dois... Vamos ver ali o texto que tá... Depois de construir essa atração... Você pode imediatamente comprar um upgrade... Nela... Da sua mão de graça... Porra... Então, vamos ver aqui os upgrades que a gente tem aqui... Nós temos dois upgrades... Esse aqui é o upgrade Feature... Esse aqui é o que? A atração... Então, a gente pode adicionar assentos confortáveis... Ok... Nesse... Olha só... Essa aqui a gente só pode usar somente em montanha-russa, né? Esse aqui a gente pode usar em qualquer um... Não tem nenhuma restrição... Então, vamos colocar esse upgrade aqui de graça... Top demais... Beleza... Então, o que que melhorou aqui? Nosso parque... Antes tinha uma capacidade para mil pessoas... Agora tem uma capacidade para dois mil pessoas... Duas estrelas aí, ó... Então, nós temos duas estrelas do quinze máximo que a gente tem... Ok... Fechou... Então, nós temos três cartas na mão... Então, vamos aí para o próximo jogador aqui... Fazer o que ele vai fazer... Cara... Aqui a gente tem essa atração... E a gente... É, só tem uma atração... Vamos construir essa porra aqui, então... E vamos... Gastar... E pegar quatro de troco ali, ó... Uma, duas, três, quatro... Beleza... É... Essa atração tem um ticket aqui... Ou seja, na fase lá que a gente vai ganhar dinheiro... A gente vai ganhar um dinheiro a mais... Eu vou explicar depois quando chegar lá na fase lá... Então, a gente vai ganhar um dinheiro a mais aí... Ok... A gente fez aí o... Nosso... Nossa primeira ação... Vamos para a segunda ação... Então, ok... Então, na fase de construir... É... Que a gente vai construir as coisas... A gente pode ter no máximo cinco atrações no parque... Não podemos esquecer... Se a gente for construir o nosso showcase... A gente tem que demolir alguma coisa para abrir espaço... A gente sempre... É... Vai demolir o... O... A gente sempre constrói... Desculpa... A gente sempre constrói... Da... É... Da esquerda para a direita... Ou seja... Vamos supor que a gente tivesse... Três estruturas aqui... Então, a gente não... Não poderia construir do lado direito... A gente vai construir aqui no... Lado... Sempre do lado esquerdo, tá? É... Agora, demolir... Você pode demolir qualquer coisa... Aí a gente só encosta ali... As estruturas... Ok... É... Quando você... Demole a estrutura... Todos os upgrades... Vai para o saco... Que tem nela também... Tá bom... É... Alguns momentos do jogo... As atrações... Elas vão estar fechadas... Tá... Então, você não ganha... É... Estrelas... De atrações fechadas... Lá na fase lá... Mas você pode construir... Upgrades... Em atrações fechadas... Normalmente... Tá... Vamos lá... Vamos... Continuar indo para as fases... Aí... Então, o que a gente vai fazer... Na nossa segunda fase... Na nossa segunda ação... Ali... Vamos... Pegar alguma carta... Acho que eu vou pegar isso aqui... Que vai aumentar a capacidade do parque... Para em 3... Esse aqui... Vamos... Construir essa porra aqui... Ó... 12... 10... 12... E vamos construir ele... Aqui nesse troço aqui... Isso aqui está falando ali... No testículo dele... Que depois de construir esse... Esse upgrade... A gente ganha 5 moedas... Ali embaixo... Então... Opa... Você pode ganhar 5 coins... Então... A gente gastou 7 moedas... Para construir essa porra aí... A nossa terceira ação... Então... Vamos lá... Esse cara aqui... Vamos construir essa porra aqui... Já... Cara... Ou a gente... Pega... Vamos construir esse cara ali... 6 moedas... 6 moedas... A gente constrói... Do lado esquerdo... Os... Pessoal que vai trabalhar ali no parque... Ok... Esse aqui... Na terceira ação dele... Vamos pegar esse cara aqui... Que ele é bom... Ok... E como a gente usou esse... Esse evento aqui... Esse cara vai ter uma ação a mais... Tá... Então... A gente tem... Vamos construir esse cara... Vai que o outro... O cara lá tem alguma coisa... Para agredir a gente ali no início... Então... Vamos... Gastar o nosso rico dinheirinho ali... 10... E pegar um de troco... Eu tenho só 3... Vamos construir esse bosta aí... Ok... Então... Acabou a fase de... Dos jogadores... Vamos então... Para a fase... Dos... É... Dos... Dos... Das pessoas que entraram aí no parque... Então... A gente vai... Ver quantas estrelas a gente tem... Então... Entrou aí... 2 mil pessoas nesse parque aqui... Então... A gente vai pegar... Duas moedas... Tá... E... A gente tem... É... Uma moeda a mais aqui... Por causa do ticket aqui... Então... A gente ganhou... 3 moedas... Já esse lado aqui... Ele... Tem... Duas... Foi 3 mil pessoas... Lá naquela porra lá... E a gente vai ganhar... Uma moeda a mais aqui ainda... Então... Foi 3 mil pessoas... A gente vai ganhar... 4 moedas... Com esse de cá... Então... Vamos pegar uma de 5 aqui... Ó... E vamos pagar uma moeda... Tá bom... Ok... É... Então... Acabou... Deixa eu só confirmar aqui... Hum... Ah... Não... Não é uma moeda a mais não... Porra... Não é uma moeda a mais não... Caralho... Não... Não... Pera aí... Pera aí... 4... Tá... Esse aqui... Ele não ganhava a moeda a mais não... Aqui no West... É porque... Isso aqui é só um lembrete... Para poder falar... Então... Esse aqui não ganhou uma moeda... Aqui... Daquele negócio não... Aqui é o seguinte... Ó... Esse... Esse membro aí... Da equipe... Ganha 5 moedas... No... Na fase de... Convidados aí... Você não pode remover... Essas moedas... Até o final do jogo... Beleza... Então ele fica aí com 5 moedas aí... Em cima dele aí... É... E por último vai ser a fase de limpeza... Na fase de limpeza... A gente vai descartar qualquer carta de evento que tiver em jogo... Então... Essa aqui é uma carta de evento que não vai valer mais para o próximo... É... A gente vai... Qualquer carta de... Qualquer... Localidade nos parques que tiverem fechadas... A gente vai virar para cima... Descartar... As cartas no mercado... E... Encher ele de volta... Então aqui não vai valer mais... Essas... Cartinhas lindas... Descartar qualquer carta... É... Acima de 5... Né... Qualquer carta não... Né... Porque... O... On Fair... E Blueprint não vale... Né... Então... Nós temos 3 cartas... Essas aqui também não valem não... Loan... Tá... Nós temos 3 cartas... E aqui tem 3 cartas também... Então não precisa descartar... É... Mover o... Star... O... Passar o... O jogador inicial para o próximo... Aí... Ok... Fechou... Então a gente volta aqui para o início... E dá... O... Faz a mesma coisa aí... Na próxima rodada... Vamos fazer só uma rodada rápida aqui... Para poder... A gente... É... É... Verificar... Né... As possibilidades... Então tá... Cada um pega uma carta de evento... É... Cidade... Esse round de jogadores são afetados por... É... A 2-4-1-D... Um acordo 2x1... É... Na fase de parque... Na fase de parque... Uma... Uma vez no turno... Se você pagar... Ou... Para construir uma atração... Ou upgrade... Do mercado... Você pode imediatamente... Comprar... Sua escolha... De outra atração... Ou upgrade... Do mercado... Até o mesmo... Preço... De graça... Porra... Que top... Que top... 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 Porra... Então se você comprar uma coisa cara aqui do mercado... Você vai construir um... Porra... Muito top... Tá... Beleza... Então foi ali o evento de cidade... Eventos... Vamos ver... Então... Se a gente vai usar aquele evento top... Vamos usar esse evento aqui... Então... Então a gente descarta um evento... Para usar ele... E a gente vai deixar ele aí... Como lembrete... Então o que vai acontecer... É... Nossa... Não... Mas a gente pode aumentar a nossa capacidade... Né... Com isso aqui... A gente vai construir isso aqui... Então lá na fase de convidados... A gente vai ganhar... Dinheiro... É... Pela quantidade de... É... Máxima de convidados que a gente tem... Então a gente vai construir aquilo ali... Ó... E vai aumentar para 18... A gente vai ganhar 18 moedas... Porra... Vai ser moeda demais... Tá bom... Isso aqui... Vamos ver o que ele tem... É... Procure... Na... No descarte do parque... Escolha uma carta... Revele ela... E coloque ela na sua mão... É... Escolha um... Serviço de convidado... Upgrade... Em qualquer parque... E... Quebre ele... Cara... Eu não vou usar isso aí... Não foda-se... Tá... Então vamos lá... É... A fase de ação... Esse aqui... Faz primeiro... O que que esse porra vai fazer? O que que esse porra vai fazer? A gente pode construir um negócio ali... Um... Dois... É... Eu acho que eu vou pegar esse... Estranho aqui... De food... Esse cara aqui... Ele vai... Construir essa porra ali... Com certeza... Então ele paga... Quatro... E ele vai construir aqui... Do lado aqui... Fechou... A gente vai para a segunda fase de ação... E esse aqui... Vamos construir essa porra... Vamos construir essa food ali... Na... Pobreza... Dois... Esse food... Não pode ir upgrade em cima dele... Mas depois a gente demola essa porra aí... Só para aumentar nossas estrelinhas... E ganhar um dinheirinho a mais... Então a gente está com... Quatro... Cinco estrelas... Por enquanto... Cinco mil pessoas... Podem ir lá no nosso parque... É... Construímos... E esse outro aqui... Ele vai... Ele vai... Vamos ver aqui o blueprint... Vamos pegar duas blueprint... Para a gente fazer essa ação bosta aqui... E a gente vai decidir... Qual dos dois que a gente vai ficar... Porra... Esse aqui é mais fácil... A dificuldade aqui... Fácil de fazer... Qualquer atração... Com qualquer... Serviço upgrade... Aí a gente faz... Qualquer... Quest service upgrade... Ah... Vamos pegar essa outra ali... Então... Foda-se... Vamos pegar essa merda aqui... Fechou... E vamos para a terceira e última ação... É... Hum... 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 Terceira e última ação... Ah... Ah... Aqui, cara... Eu esqueci disso... Ó... É... Uma vez esse round... Se você pagar a construção... Ou upgrade do mercado... Você pode... Comprar... Um ou outro... Do mesmo preço de graça... Calma aí... Deixa eu ver aqui... Se eu peguei alguma coisa ali... Do parque ali... Mas eu acho que não... Esse cara aqui... Ele construiu o que? Ele construiu esse lixo aqui... Ah... Mas não deu não... É dois só... Dois não dava porra nenhuma... Não... A pobreza da porra... Tá... Tá... Então... Aquilo ali não prestou pra porra nenhuma... É... Ok... Então... O que que esse merda aqui vai fazer? Eu tenho cinco dinheiros... Quinze... Seis... Vamos comprar duas cartas de evento ali... Ficar com uma, cara... Vamos pegar este carro... Que parece mais interessante... E vamos descartar essa outra... Esse aqui... Ele tem ali... Cinco dinheiros... Com cinco dinheiros... Não dá pra fazer porra nenhuma... É... Cara... Tá complicado... Vamos pegar essas poltronas ali... Essas poltronas são boas... Aumenta a estrelinha ali... Mas eu não poderia construir essa poltrona aqui... Por exemplo... Sete... Vamos pegar essa cartinha aqui... Então... Acabou agora... E vamos pra fase de quest... Então... Aqui na fase de quest... Esse aqui vai pontuar 18 pontos... Porque a gente tem três aqui... Mais quinze... Então... A gente pega ali... Um... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... E a gente ainda pega mais cinco... E bota em cima desse cara... Porra... Esse cara quer muito roubar... Bicho... Final do jogo... Porque as moedas aí... No final do jogo... Contam pra pontuação... Esse aqui... Um... Dois... Três... Quatro... E... A gente vai ganhar um extra coin aqui... Cinco... Né... Então... Vamos lá... A gente vai ganhar cinco moedinhas... E... Acabou o jogo... Aí... Eu não vou fazer mais uma rodada não... Tá... É... A gente iria pra fase do cleanup... E depois voltaria tudo aí de novo... Enfim... No final do jogo... A gente tem que... Saber o seguinte... A gente tem que saber que a gente vai pontuar... Pela... Primeiramente... Pela quantidade de estrelas que a gente tem... Então vai ter uma tabelinha lá no jogo lá... Tipo assim... Por exemplo... Ah... O cara tem dez estrelas ao todo... Juntando todas as estrelas... Então ele vai pontuar 55 pontos... Ah... O outro fez 22 estrelas... Então... 241 pontos... Aí depois os jogadores vão pegar todos os blueprints deles... Ver o que eles completaram... E adicionar... Quantidade de pontos... E ver o que eles não completaram... E subtrair da quantidade de pontos... Cada jogador vai marcar um ponto para cada duas moedas... Depois disso... É... Ver se... As outras cartas dão algum tipo de pontuação... E por fim... Subtrair qualquer tipo de pontuação dos empréstimos que você pegou... Se você não pegou empréstimos nenhum... Não vai dar porra nenhuma... E quem... É... Vencer né... O jogo... Aí... Depois dessas pontuações... Vai ser o cara que... É... É... É o parque mais foda do... Do... Do planeta aí... É... Deixa eu ver aqui rapidão... Se faltou alguma coisa... Cara... Não... Não faltou não... Enfim... Tem algumas cartas... Que... Por exemplo... Que... Tem aqui... Que... Não dão porra nenhuma aqui em cima... E não dão porra nenhuma aqui embaixo... Quer ver... Por exemplo... Essa aqui ó... Você poderia colocar esses banheiros... Para poder completar um blueprint... Porra... Eu preciso de um... Serviço... West Service... Né... Porque... Esses vizinhos aqui são... West Service... Ah mano... Não vou ganhar nada ali... Nem ali... Para fazer uma... Quest de blueprint... Que... Qualquer... West Service... Upgrade... Então... Esse aqui é um West Service... Upgrade... Então... Você já completa aquele primeiro ali... É... Então... Você tem sempre que ficar atento... Nos blueprint que você tem... É... Lembrando aí... Também... Que... Você só pode ter... Cinco atrações no parque... E... Só pode ter... Né... Dessas cinco atrações... Uma... É... Agora... Só para poder... A gente... Porque eu não... Vamos supor que a gente... Tenha... Ah... Tá foda... Só upgrade... Aqui... Vem... Quando eu desisti... Vem... Vamos supor que no decorrer do jogo... Não... Vamos colocar aqui desse lado... Que a gente tem uma tração ali... Que a gente iria demolir... Né... Vou colocar aqui desse lado... Esse exemplo aqui... Então... Vamos supor que no decorrer do jogo... O jogo esteja sim... Tá... Então... Ou seja... A gente precisa demolir isso aqui... Depois... Porque é uma coisa... Uma construção simples... Que não dá para você colocar upgrade... Só que para início de jogo... É bom que você paga duas moedas... E já te dá ali... Uma capacidade para... Uma estrela a mais... Então em algum momento... Você vai ter que demolir ela... Ok... Quando esse momento chegar... Você... Faz a ação de demolição... E... As cartas são... Chegadas ali... Para o lado... Onde estava aquele... Aquele... Aquela demolição... Tá... Ou seja... Se por exemplo... Em algum momento... O posicionamento ali... Das coisas ali... Você... Precisar... É... Construir... O seu... É... Showcase... Em alguma... Localização... Específica ali... Para poder melhorar... O posicionamento das suas cartas... Não tem como você fazer... Você tem sempre que construir ele... Você demoli uma das suas cartas ali... E constrói... O seu show... A sua próxima carta... Sempre ao lado mais à esquerda... Então você tem que demolir uma carta... Para poder construir... É... O seu upgrade... Deixa eu só... Verificar aqui... É isso aí mesmo... Você sempre constrói... No... Na esquerda... E lembrando... Que para poder... Construir... Um showcase... Você tem que ter... No mínimo... Cinco estrelas ali... Já construídas no parque... Então nesse exemplo aqui... Que a gente está... A gente tem uma... É... Três... Quatro... Cinco... Seis... Então dá para construir... O showcase... Desde que você tenha... É... Moedas necessárias... E as cinco estrelas ali... Lembrando... A capacidade do parque... Então nesse caso aqui... Você tem uma capacidade... De quinze estrelas... Não pode passar disso... E esse parque aqui... Tem uma capacidade... Para dezoito estrelas... Então acredito que seja isso... Espero que eu tenha ajudado aí... Quem... Está em dúvida... De comprar o jogo ou não... Acho que vale muito a pena... É... Desculpa aí... Ter demorado aí... Algumas coisas... Falado sobre... O jogo... Né... Algumas coisas... Eu fiquei em dúvida... Mas é isso aí... Quem não se inscreveu no canal... Se inscreve... E... Vamos ajudar aí... O canal a crescer... Falou aí galera...